Esse é o show da Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe o duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Luna, Luna Esse é a melhor experiência de rodas Luna, Luna Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe o duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe o duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Luna, Luna Esse é a melhor experiência de rodas Luna, Luna Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe o duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe o duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a pulga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber Eu quero saber por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta por que que a puga pula Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Nascemos de um caule que fica aqui embaixo E é por causa desse caule que a bananeira vira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Nascemos de um caule que fica aqui embaixo E é por causa desse caule que a bananeira vira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Da margarida eu confesso O gosto não é o melhor Mas se a gente não pisa nela Não branca nenhuma flor Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não fiz o experimento Quase fico louca A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah É, 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 é pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não fiz experimento Quase fico louca A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É, é, é pelo pé Yeah, yeah, yeah De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não fiz experimento Quase fico louca A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É pelo pé Yeah, yeah, yeah Lá, 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 lá Lá, 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 lá Estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 lá Estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Temos corpinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é pista-pista O tempo inteiro a gente brilha Lá, 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 lá Que estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 lá Que estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Temos corpinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é pista-pisca O tempo inteiro a gente brilha Lá, 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 lá A estrela pisca, não A gente não é pista-pisca Lá, 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 lá A gente brilha Lá, 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 lá Que estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Lá, 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 lá Estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Lá, 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 lá A estrela pisca, não A gente não é pista-pisca Lá, 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 lá A gente brilha Não, 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 não se atrapalhe Só porque a gente não vê detalhe Não, 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 tá tudo bem A gente tem olfato também Não, 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 não se incomode, não Parece confusa a nossa visão É pra isso que nós temos uma boldição Moram furão, a noite é Maior diversão Quando chega a noite é uma beleza A gente joga tudo com muita clareza Tchuchu, tchuchu, tchurum Chuchu, beleza Uh, 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 uh Ropa da... Cefurão é legal Legal Cefurão é incrível Incrível Cefurão é demais Demais Legal, demais, incrível Cefurão é legal Legal Cefurão é incrível Incrível Cefurão é demais É demais É legal, é demais, é incrível Cefurão é legal Legal Cefurão é incrível Incrível Cefurão é demais É demais, é demais Legal, é demais, é incrível Não, 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 não se atrapalhe Só porque a gente não vê detalhes Não, 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 tá tudo bem A gente tem olfato também Não, 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 não se comode, né? Parece confusa a nossa visão É pra isso que nós temos uma posição Para o furão a noite é maior diversão Quando chega a noite é uma beleza A gente enxerga tudo com muita clareza Su, 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 su Isso é incrível Culturão é legal Culturão é incrível Culturão é demais É demais, é demais Legal, é demais Isso é incrível É minha impressão Ou de perto Mas te parece imenso deserto Não é impressão, não Ele é um grande desertão E não tem ar Mas somos robôs, não temos que respirar Ai, que ar sombrio É impressão minha Ou aqui é muito frio Não é impressão, não Sua observação se encaixa Aqui a temperatura é muito baixa Tudo era líquido no passado Mas o frio foi tanto Que deixou tudo congelado Tudo gelado, tudo gelado Tudo gelado, tudo congelado Sem querer meter o bedelho Por que esse planeta é tão vermelho? É a ferrugem marciana Mas nem sempre tudo aqui é cor de caqui Às vezes o planeta fica verde abacate Vermelho é magico E também 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 verde abacate É minha impressão Ou de perto, mas te parece imenso deserto Não é impressão não, ele é um grande desertão E não tem ar, mas somos robôs, não temos que respirar Ai que ar sombrio, é impressão minha ou aqui é muito frio Não é impressão não, sua observação se encaixa Aqui a temperatura é muito baixa Tudo era líquido no passado Mas o frio foi tanto que deixou tudo congelado Tudo gelado, tudo gelado, tudo congelado Sem querer meter o bedelho, por que esse planeta é tão vermelho? É a ferrugem marciana, mas nem sempre tudo aqui é cor de caqui Às vezes o planeta fica verde abacate Vermelho é marci e também verde é abacate Vermelho é marci e também verde é abacate Vermelho é marciana, mas nem sempre queira Ela achou, ela encontrou uma fatia açucarada com sabor de laranjada Vocês viram? Elas estão falando do meu bolo Falando não, elas estão dançando Ela deve estar dançando Ela está dizendo que o bolo está perto daqui Ela disse que o bolo está por aqui Ela disse para mim Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin Ela achou, ela encontrou uma fatia açucarada Com sabor de laranjada Vocês viram? Elas estão falando do meu bolo Falando não, elas estão dançando Ela deve estar dançando Ela disse que o bolo está por aqui Ela disse para mim Ela está dizendo que o bolo está perto daqui Ela disse que o bolo está por aqui Ela disse para mim Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin Ela deu a localização exata do meu bolo Dançando Isso é incrível É demais, é perfeito Vou comer bolo Agora eu sei onde ele está Também vou Quando vem a chuva do céu ou do esguicho Eu me espijo Eu me espijo Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca lisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Sem água esquece Que a gente não cresce Não cresce nem nem aparece E quando vem a água de manhã De tarde ou de madrugada Traz com ela esse cheiro Gostoso de terra molhada É marmelada É só saber que vem água Que os seres pequeninos Que vivem na terra Soltam esse cheiro gostoso De terra molhada Vamos apresentar O espetáculo Do perfume da terra Quando vem a chuva do céu Ou do esguicho Eu me espijo Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca lisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece 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 Minhoca Júpiter Minhoca Cláudia Vamos cantar e dançar Quando vem a chuva do céu Ou do esguicho Eu me espijo Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco Cavoco E quando uma gota pinga Minha casca lisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Vá e a canela Andiamo Facciamo informatio Depois do leite Tálhado pela deção das baqueteiras O que vem? A parte é mais legal O que vem? A parte é mais legal Isso Vamos lá Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Estica massa, molda e puxa Todo mundo Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Estica massa, molda e puxa Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Estica massa, molda e puxa Deixa a gente bem secchinha Por favor Aperta Aperta Isso está muito bom Andiamo Andiamo Salhamos o formato Salga massa, puxa Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Estica massa, molda e puxa Bacteria, ora da tarantilla Andiamo, facciamo informato Depois do letto detalhado pela adição das bactérias O que vem? A parte é mais legal O que vem? A parte é mais legal Isso Ah, puxa, que legal Eba Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Estica massa, molda e puxa Todo mundo, ah Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Puxa massa, salga e estica Puxa massa, molda e puxa Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Puxa massa, molda e puxa Desça a gente bem sequinha, hein? Por favor Aperta Aperta Isso está muito bom Andiamo Andiamo Salhamos o formato Salga massa, puxa Vamo là Pega massa, estica e puxa Salga massa, molda e puxa Puxa massa, salga e estica Sica massa, molda e puxa Hey!